Você já imaginou fazer um ultrassom e não detectar os batimentos do coração do seu embrião? Sendo que três dias antes você tinha feito o transvaginal e estava tudo bem, o embrião estava lá com os batimentos. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a história real de uma paciente que passou por isso. Então, para evitar qualquer surpresa desagradável, assiste comigo que eu vou te explicar o que pode ter acontecido e como evitar esse tipo de susto. Vem comigo! Olá, minhas queridas! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Augusto. O objetivo desse canal é compartilhar conteúdo e tópicos relacionados à área da saúde de uma maneira geral, com o intuito de te informar, esclarecer e educar sobre a sua saúde e seu organismo de uma forma completa. Então, se você é nova por aqui, não esquece de se inscrever aí embaixo. Vem comigo! Bom pessoal, então eu vou ler aqui para vocês o comentário que a Jeanne deixou em algum vídeo meu, que agora eu não lembro qual foi. Vamos lá! Oi doutor, me esclarece uma dúvida. Estou com seis semanas e três dias no ultrassom pélvico. O ultrassom pélvico, pessoal, é aquele que faz pela barriga, por cima. Não foi visualizado o coração. Já no transvaginal, eu consegui ver o coração. Portanto, o primeiro foi o transvaginal e três dias depois eu fiz o pélvico e não viu o coração. Estou tendo pequenos sangramentos, estou preocupada. Agora, a gente vai discutir o caso da Jeanne. O que aconteceu? Por que não foi visto os batimentos do coração no ultrassom pélvico? Vamos aqui que eu vou compartilhar com vocês como que funciona os dois tipos de ultrassom para visualizar o embrião. O ultrassom pélvico, pessoal, o ultrassom que a gente chama de transabdominal, é aquele que é feito com uma sonda convexa. Aquela sonda mais gordinha, que faz os exames de ultrassom do abdômen, ultrassom obstétrico, quando o feto está grande. Esse ultrassom, que usa essa sonda convexa, ele tem uma resolução menor do que o transvaginal. O que isso quer dizer? Quando a gente tem estruturas muito pequenas, estruturas pontuais, estruturas que têm uma dimensão pequena, como um embrião, o ultrassom pélvico, o ultrassom pela barriga, ele tem dificuldades de visualização, no sentido de detectar pequenas estruturas. Então, no início de uma gravidez, com seis semanas, o embrião tem poucos milímetros, tem cerca de 3, 4 milímetros. O ultrassom pélvico consegue, sim, detectar o embrião e medir. Então, para fins de mensurar, de calcular a idade estacional, ele serve, ele consegue, sim, medir o embrião de 5, 6 milímetros. Agora, os batimentos do coração de um embrião dessa dimensão, o ultrassom pélvico, muitas vezes, não vai conseguir detectar nesse início. Por quê? Porque o coração no embrião de 4 milímetros é algo minúsculo, muito pequeno, e pode ser que ele não consiga visualizar. E foi isso que aconteceu com a Giane. Ela conseguiu ver pelo transvaginal, porque a sonda transvaginal, ela tem melhor resolução. Então, ela consegue ver estruturas menores e consegue detectar os batimentos em um embrião a partir de 2 milímetros. E é por isso que, numa gravidez inicial, a gente prefere usar a sonda e a via transvaginal, pela sua melhor capacidade de detectar estruturas pequenas e pela sua melhor resolução. Então, foi o que aconteceu com a Giane. Ela fez o transvaginal primeiro, que viu o embrião e viu os batimentos. Três dias depois, fez o pélvico, que é aquele pela barriga, e não foi visualizado os batimentos. Por quê? Porque o ultrassom pélvico usa uma sonda, que é a sonda convexa, que tem menor resolução para detectar os batimentos nesse início de gravidez. Provavelmente, foi isso que aconteceu com a Giane. Esse sangramento que ela relata é um sangramento que, como foi feito o transvaginal, pode ser do próprio trauma da sonda na vagina. A mulher grávida, ela tem muito estímulo hormonal nessa região, aumenta o fluxo de sangue. Então, qualquer trauma maior aí, pode causar pequenos sangramentos. Isso é normal. Não quer dizer que a Giane está tendo um abortamento. Então, você mulher que vai fazer ultrassom, que vai fazer ultrassom no início da sua gravidez, muito cuidado, não vão se precipitar, não vão imaginar coisas que não existem. O ultrassom ideal no início de uma gravidez é o transvaginal pela sua melhor resolução. Então, fiquem tranquilas. Se acontecer isso com vocês, tenham essa noção de que o ultrassom pela barriga, muito no início da gravidez, ele pode não ter resolução suficiente para detectar os batimentos cardíacos. Ele pode sim conseguir medir o embrião, porque ele consegue ver o embrião, ele consegue ver aquele pontinho de 4mm, ele consegue medir o embrião de maneira adequada, mas os batimentos, o coração, nesse início, pode ser que ele não detecte. Tá? Espero ter ajudado vocês, espero ter compartilhado um conteúdo aí que ajude vocês no entendimento desse ultrassom no primeiro trimestre, no início do primeiro trimestre. Espero poder ter ajudado a Giane também. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Grande abraço!